E em busca de um novo trabalho, muita gente aproveita o começo do ano para se requalificar. Um curso com novos conhecimentos pode ser o caminho mais rápido até os empregos, ou melhor, o seu emprego dos sonhos. O Leonardo coordena cursos técnicos no Senai. Na unidade em que ele trabalha, já foi possível perceber um aumento na busca por qualificação. A pessoa procura uma qualificação para poder se aperfeiçoar e estar indo para a indústria. Ele destaca que o público é bem variado, desde pessoas que já têm curso superior e que procuram novas vagas no mercado, até a garotada de 16 anos que está cursando o ensino médio. Hoje a gente tem uma demanda da indústria, da indústria 4.0, que é uma nova revolução industrial. Então, essa demanda muito se passa pelo jovem também, que está se formando agora, está buscando esse conhecimento, que vem de outros países, e aqui no Brasil a gente tem avançado muito bem nesse termo. Wesley sabe bem que a busca pelo conhecimento é constante. Este ano já está de olho em uma graduação. Você nunca pode ficar parado, porque para você conseguir uma vaga boa hoje no mercado de trabalho, então você tem que se motivar e correr atrás de uma graduação ou de um curso específico na sua área. Obrigado. Obrigado.